Música Era o rei do judeu, era o salvador E aqui se fecaram, e entre nós Esse Deus que criou, esse imenso jardim Ele é o rei de Deus, é o princípio e o fim É o rei da glória, ele é tudo pra mim Ele é o rei da glória, ele é tudo pra mim Tu és o aleiro, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Ó, faz-me um vaso para te servir O talento que me entregasse Eu pensei que devo entregar E me entregasse Cantando quero trabalhar Tu és o aleiro, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso para a ti eu seguir Oh, faz-me um vaso para a ti eu seguir Se a cruz falasse E ela expressasse Quando a angústia passou Ao ver o sofrimento Nem sequer o lamento De quem tanto me amou Se a cruz falasse E ela expressasse Quando a angústia passou Ao ver o sofrimento Ao ver o sofrimento Nem sequer o lamento De quem tanto me amou O amor revelado Pra pé do a pecado Deus manifestou No alto da cruz Se arraiou a luz Para me iluminar Se a cruz falasse E ela expressasse Quando a angústia passou Ao ver o sofrimento Nem sequer o lamento De quem tanto me amou Foi a cruz A caneta Que escreveu por sangue A tua salvação Se hoje a aceitare E o mundo deixare Terás o perdão Se a cruz Se a cruz falasse E ela expressasse Quando a angústia passou Ao ver o sofrimento Nem sequer o lamento De quem tanto me amou Aleluia! Glória a Deus!